Agora, como não poderia faltar, Donkey Kong Country. E agora, o item mais aguardado por todos nós, inclusive por mim. Agora, em 5, 4, 3, 2, 1. Salve, salve, rapaziada. Mua ambros mais uma vez na área. Para quem não me conhece, eu sou o DG. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse canal. No vídeo de hoje, vamos mostrar todos os itens que eu adquiri na última caçada gamer na Feira do Rolo. E fazer todos os testes. Então, sintam-se à vontade, apertem os cintos e só vem. A caçada, para mim, mano, foi top demais. Encontrei vários amigos, vários inscritos. A gente brincou, riu, zoou. Enfim, eu acho que o que mais importa na vida são as amizades que a gente vai fazer no meio do caminho. Mas, enfim, peguei algumas coisas legais e vou estar mostrando para vocês. Mas, primeiro, como vocês sabem, eu vou falar dos presentes que eu ganhei. O primeiro presente foi o Quackshot. Aqui é paralelo de época. Esse aqui eu ganhei do meu, mano, Otávio. Otávio, gratidão aí pelo presente, mano. Apresentasso, gosto demais desse jogo aqui. Mano, e... Sem palavras, mano, você é 10. Ele disse que está funcionando certinho, já testou, então já pode soltar o GTA. Que nós já se deu bem aqui no presente também. Ah, é, também me deu esse calendário infinito que abre, aí você continua abrindo, e você abre mais uma vez, e você abre de novo, infinitamente abrindo. Como vocês sabem que nós gostamos de brinquedos, não poderia faltar. E aqui, ó, criançada. Ó o que o tio DG pegou. Peguei alguns brinquedos do Pokémon. Na verdade, são aqueles bonequinhos que vinham no Guaraná. Picholinha, quem lembra aí, galera? Top demais, gostaria pra muita gente, ó. Todos originais da Nintendo. Ainda assim é o nome deles, ó. Squirtle, Jilgong, Prime Maybe. E esse daqui é o Dragonite. Top, hein? Peguei também esses do Digimon, ó. Digimon, digitais. Esse daqui é o Tentomon, ó. Duas versões dele, só que uma tá sem anteninha. Essa aqui é de evolução dele. Caboteremon. Esse daqui é o Togemon. E esse daqui é o queridinho da maior parte da galera aí, que é o Agumon. Mano, top demais. Ainda peguei esses daqui do Monster Rancher. Quem lembra aí, galera? Suezo. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui é o Golem. Esse aqui também não lembro. Esse aqui também não lembro. Esse aqui também não lembro. Quem souber o nome dos outros aí, ó. Ajuda a nós aí. Vocês também tão ficando velhos, hein? Mas esse daqui, Monster Rancher, era top demais. Falando em nostalgia, olha isso, galera. Mickey e Fantasia. E esse daqui tá top demais. E ele é um Laser Disque. Mano, eu já tenho VHS. Tenho a fitinha. Mano, eu gosto pra caramba desse aqui. Isso aqui traz muita nostalgia. E pra mim foi um dos filmes mais fantásticos da Disney. Quem concorda comigo? E agora vamos aos doções de leite da paçoca. Não que esse daqui não seja, mas esse daqui pra vocês. Vocês curtem mais os games. Então, vamos lá. Peguei esse Nunchuck com esse Remote, que tá cada vez mais difícil de achar. A gente vai testar pra gente saber se nós se deu bem ou se deu mal. Peguei também dois controles de Xbox. Ó. Peguei dois controles. Eles tão bem lacradinhos. Aí eu peguei, mano. Um preço legal. Enfim. Vamos testar também pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Como não podia faltar, dois jogões do Batman. Arkham Origins e Arkham City. Mano, top demais esses jogos de Playstation 3 aqui. Eu recomendo que vocês joguem. Fantásticos. Peguei também jogos de Super Nintendo, Super Mario World Playtronic. Tá novinho, pô. Aqui só com alguns ferimentos bem leves na label. Essa Mortal Kombat é minha. Na verdade, já era minha. Tava com o meu mano Samurai. Que ele ficou de recuperar essa fitinha pra mim. Ele falou que agora ela está funcionando perfeitamente. E nós vamos fazer um teste pra ver se é verdade. Essa daqui eu comprei com o Otávio. Mano, a fitinha tá top demais. Original. Tá vendo? E ó, só um pequeno detalhe aqui, ó. Ferimento bem leve aqui na label. E ela é daquela amarelinha, ó. Million Seller. Top demais, galera. Vamos também botar esse breguete lá no Super Nintendo. E ver se nós se deu bem ou se deu mal. Agora, um dos mais tops que eu peguei foi esse daqui, ó. O Game Boy Color. Ele tá com alguns ferimentos na tela. Não sei se dá pra ver aqui. Eu acho que não dá pra ver por conta da luz. O aspecto dele não tá lá dos melhores. Mas tá bem sujinho, tá vendo? Eu vou dar aquela limpeza nele. Ele tá com um pouquinho de zinabra ali. Mas vamos ver se pelo menos ele tá ligando, né, galera? Top demais aí essa cor aqui. Esse aqui é o verde limão? Ou é o verde abacate? Não sei. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. E agora um PlayStation 1. Mais um PlayStation 1. Esse daqui, no vídeo anterior, vocês viram que eu tomei na tarraqueta. E o rapaz falou pra mim que tava funcionando, chegou em casa e não estava. E eu acabei trocando com ele por esse daqui. E esse daqui também parece que o leitor está bom, parece. E ele disse pra mim que esse sim está funcionando. Então, vamos fazer uns testes pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. E se ele de fato tá falando a verdade. Primeira coisa que eu quero testar é o PlayStation 1. Porque, como eu disse, o rapaz trocou pra mim. Então, eu quero ver se, de fato, esse aqui está mesmo funcionando, né, galera? Então, vamos lá montar aqui esse... Sem enrolação. Vou montar esse bregate aqui pra ver se isso aqui tá funcionando ou não. Ligar aqui a TV. Bom, deixa eu conectar aqui o controle. E acho que faltou o joguinho. Deixa eu pegar o joguinho aqui. Pronto, peguei esse joguinho do Homem-Aranha. Vamos ver se ele vai ler também. Agora, em 5, 4, 3, 2, 1. Liguei. Olha, ele fez barulho. Ele fez barulho de guitarra. Olha. Opa! Aí sim, ó. Já deu imagem. Isso é bom sinal. Ele fez barulho de leitor. E vamos ver se ele vai ler. Aí, pronto. Solta o GTA, diretor. Solta o GTA que o maior já se deu bem, mano. Quase que eu caí aqui. Vamos ver, vamos ver. Passa, passa, passa. Passou, passou? Eita. Ele tá fazendo um barulho aí meio estranho, mas tá lendo. Funcionou, mano. Tá maluco. Aí sim, hein. Aí sim. Tá maluco, rapaz. Olha, aqui é o DG, mano. Puxa. Vamos lá. Vamos apertar aqui. Vamos ver se tá de fato rodando legal. Tá rodando legalzinho, mano. O bagulho já tá bom pra caraca, mano. Quem gostou aí, já deixa aquele like, porque isso sempre fortalece, mano. Bora pro próximo teste. Vamos testar os controles do Nintendo Wii. As pias já estão no lugar. Ó, apertei aqui. Ó, bom sinal. Ele já tá piscando. Vamos ligar agora nosso Nintendo Wii, que eu tinha que testar também. Que esse aqui eu comprei numa caçada aleatora. E parece que não está ligando. Caraca, tá de sacanagem que não tá ligando. Tá ligando mesmo, não. O botão parece que tá afundado, sei lá. Vamos ver aqui. Reset, eject. Ó, o eject fez ligar. Eu não sei por que o botão de ligar não tá funcionando, não. Mas pode soltar o GTA, que eu nem sabia que isso tava funcionando. Já tá ligando. Vamos clicar aqui agora no controle do Wii. Vamos clicar aqui em parear, vamos ver. Vamos ver se ele vai parear aqui com o controle. Vermelhinho com... Ó, cliquei aqui. E até então nada. Vou clicar aqui de novo. Vamos ver. Nada de parear, hein, galera. Bom, agora parece que pareou. Deixa eu ver se pareou mesmo. Caraca, o bagulho tá ali, tá. Ó, galera, tá funcionando, ó. Eita. Eita, caramba. Não, tá funcionando é porque o sensor tá ali embaixo, olha lá, ó. Se eu ficar de longe, ele vai, ó. Tá funcionando perfeitamente. Deixa eu colocar um joguinho aqui, pra gente também testar esse nantioque aqui, pra ver se ele tá funcionando. Mas a princípio ele pareou. E ó, ainda se mantendo, ficou conectado. Isso é bom sinal, hein. Calma aí, deixa eu pegar um joguinho aqui. Aonde que tem joguinho? Calma aí, deixa eu pegar um joguinho. Bom, peguei aqui, ó. Super Mario Bros. Do Wii. Vou colocar meu CDzinho ali. Tomara que ele não fique preso, né? Senão vou ter que abrir esse breguete. Acho que é desse lado mesmo. Tem muito tempo que eu não coloco o CD. Acho que já tá lendo. Vamos ver se ele vai ler. É, se ele tá lendo o CD também, né? A gente já vai testar tudo aqui ao vivo. Ao vivo não, porque tá gravado. Mas vocês entenderam, né? Ó, parece que ele tá rodando o CD. E vai, meu filho. Funcionando, meu bebê. Só do jeito é que o bagulho tá funcionando. E agora, ó, não deixou de parear. Agora vamos colocar aqui, ó. Super Mario Bros. E ele tá em espanhol, ó. Bom, galera, entrou no jogo, ó. Tá funcionando perfeitinho aqui o remote. Ó, como vocês podem ver. Eita, pega a flor, pega a flor. Peguei. Agora eu vou conectar aqui, ó, o Nunchuck de novo. Porque esse jogo aqui eu acho que dá pra jogar com o Nunchuck também. Eita. Caraca, agora eu tô até enrolado aqui com a mão. Ih, caramba, agora não foi? Vamos aí. Correr, Z pra correr, A pra... Beleza, ok. Ah, aqui, ó, beleza. Agora ele tá funcionando. Tá funcionando pelo... Direcionar o Nunchuck. Mano, é até esquisito jogar esse jogo pelo Nunchuck. Mas como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente. Então nós já se deu bem. Bom, galera, entrou no jogo, ó. Tá funcionando perfeitinho aqui o... O remote. Ó, como vocês podem ver. Eita, pega a flor, pega a flor. Peguei. Agora eu vou conectar aqui. Ó, o Nunchuck de novo. Porque esse jogo aqui eu acho que dá pra jogar com o Nunchuck também. Eita. Caraca, agora eu tô até enrolado aqui com a mão. Ih, caramba. Agora não foi? Vamos aí. Correr, Z pra correr, A pra... Beleza, ok. Ah, aqui, ó. Beleza. Agora ele tá funcionando. Tá funcionando pelo... Direcional o Nunchuck. Mano, é até esquisito jogar esse jogo pelo Nunchuck. Mas como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente. Então nós já se deu bem. Bom, galera, agora a gente vai testar nossas fitinhas. Já coloquei ali o Super Nintendo no lugar. Mas antes, aquela merchandagenzinha. Se você ainda não assistiu outros vídeos de caçada, assiste aí. Porque tem sempre um vídeo top que você vai curtir demais. Como eu sempre digo, aqui tá melhor que Netflix. Voltando aqui pras fitinhas. Vamos testar primeiro a clássica das clássicas. Super Mario World, mano. Vamos fazer assim só pra dar aquela limpeza no chip. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ligamos. E olha isso, galera. Top Zera das Galáxias. Quase nunca falha essa fitinha, mano. Olha lá. Aí. Essa daqui tá zeradinha. Não sei se o chip tá salvando, né? Não sei se a bateria tá salvando, no caso. Mas tá funcionando perfeitamente. Então já pode soltar aquele GTA. Uou. Uhul, uhul, uhul. Agora vamos pra próxima fitinha. Vamos testar o Mortal Kombat. Que foi recuperado pelo nosso amigo Samurai. Vamos ver. Vamos fazer aquela limpeza de chip de novo. E em 5, 4, 3, 2, foi. E aí? Aí, galera. Já solta o GTA. Valeu, Samurai. Mais uma fitinha que ele recuperou aí pra mim. Essa eu tinha ganhado de presente. É... Pra um carinha que me comprou um notebook pelo LX. Aí ele viu que eu tinha um canal do YouTube e me deu essa fita de presente, mano. Aí, ó. O nome dele era William. William, não sei se você tá vendo esse vídeo aqui, mas gratidão, mano. Agora a fita tá funcionando perfeitamente. Vou até apertar o Start aqui. Ó a nostalgia, galera. Ó. Nossa, mãe do céu. Clássico, né? O melhor de tudo, Sub-Zero. Que papai aqui guarde Sub-Zero, mano. Aí. Telinha da hora. Deixar passando essa parte aqui só pra... Caraca. Clássico dos clássicos, mano. Sub-Zero e Scorpion. Agora esquece, meu nozado. Esquece. Agora com uma mão só dá ruim, né, mano? Dá ruim. Então toma. Não, não. Vai de... Vai de... Não vai de Perfect, não. Pelo menos o chute que vai tomar. Puta merda. Vamos pro próximo teste. Agora, como não poderia faltar, Donkey Kong Country. Mano, esse aqui simplesmente fantástico. E ele tá com selinho. O meu que eu tenho aqui... Ó, aqui é a minha DK2. A minha DK2, ela tem um selinho também. E tem essa DK1, ó. O que que eu vou fazer? Como vocês sabem, eu não fico com itens repetidos. Esse daqui eu vou tá disponibilizando pra venda. Quem quiser me chama lá no direct do Instagram e a gente desenrola. Ó como é que ele tá. Perfeitinho também, original. Porque eu vou ficar com esse daqui que tem um selinho, ó. O Million Seller. Mas as fitas são a mesma fita, galera. O que muda é só o selo. Beleza? Sem mais enrolação. Vamos testar esse breguete aqui. Fazer o mesmo esquema aqui pra limpar o chip. E 5, 4, 3, 2, foi. Vamos ver se vai. De primeira, mano. Ai, não. Ai, não. Já adianta aí. Já solta o GTA porque nós já se deu bem. Top demais, mano. Deixa eu passar também essa telinha nostálgica aí. Porque muita gente, ó. Nossa. Escutem a infância. A infância de vocês, olha. A sua infância também, né, Steve? Seus primos, Steve. Você não tá feliz não, meu filho? Ai, mano. Top demais. Vai lá. Caraca, mano. A musiquinha é muito da hora, mano. Dum. Caraca, deixa eu apertar o start aqui. Joguinho de 1994, mano. Ó, a fitinha tá zerada. Também não sei se tá salvando o chip ou a bateria. Mas o joguinho tá rodando perfeitamente, como vocês podem ver. E aquele esquema. Vamos pro próximo teste. Senão eu vou me empolgar aqui. Eu vou querer ficar jogando também. Bom, agora vamos testar esses controles de Xbox 360. Que parece que vieram da casa de um gambá, né, galera? Olha como é que tá. Tá tudo sujinho. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá bem... Bem judiadinho. Mas... Na verdade, a carcaça eu acho que tá até boa. Aqui colocaram nas iniciais, ó. Jota. Aqui queimaram. Cara, o que as pessoas fazem isso? Mas enfim, mano. Vamos fazer uns testes aí pra ver se nós se deu bem. Ou se deu mal. Eu já peguei as pilhas e coloquei aqui na caixinha de pia. E vamos colocar nesse breguete aqui. Porque eu tô doido pra saber se está funcionando. Porque eu tava precisando de controle. Xbox. Coloquei as pia. E aqui eu vou clicar. E acendeu, bebê! Agora vamos fazer o seguinte. Vamos parear aqui no PC. Vamos ver se ele pareia aqui no PC. Vamos ver se ele pareia aqui no PC. Ó, ele tá localizando. Ó, já localizou. Esse aqui é o meu receptor que eu uso no PC. E vamos aqui no computador. Naquela parte que vocês sabem onde que é, né? Configuração de controle. Propriedade. E vamos mexer aqui o controle pra ver se ele tá funcionando. Ó. Ota! Eita! Eita! Já pode soltar o GTA que o bagulho já deu bom, galera. As teclas eu estou pressionando. Está clicando como vocês podem ver lá na tela. Bom, essa daqui, ó. Ela tá fundinha, mas tá clicando. Esse aqui eu vou ter que abrir pra ver por que que ele tá travado. Esse aqui é um ferimento leve apenas. Enfim, galera, ó. Mano, top demais. Já está funcionando. Agora vamos testar o outro controle. Eita! Calma aí. Vamos tirar aqui. Vamos colocar no outro controle. Mesmo saindo da casa do gambá, o negócio tá bom, hein? Agora vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui. Vamos lá. Apertei. Opa! Já acendeu também. Acendeu e parou. Vamos ver se ele vai querer localizar aqui. Acho que não, hein? Eita! Esse aqui tá acendendo e parando, ó. Eita! Bom, eu tô apertando aqui, ó. Ele para. E nada, nada. Beleza. Esse defeito aqui é bem simples de resolver. Pra isso, eu criei um vídeo. O link tá passando aí no card. Clica lá e aprenda a resolver esse problema. Aqui a luzinha pisca e ele não segura. É muito simples. Tá bom, galera? Confere o vídeo lá. Porque vocês vão aprender e é top demais. Enfim, já pode soltar o GTA porque eu sei resolver esse problema. E agora o item mais aguardado por todos nós, inclusive por mim, é saber se esse bregaste tá bom. Ó, aqui. Agora dá pra vocês verem que ele tá com essa mancha aqui. Provavelmente só a película polarizada. Se estiver funcionando, mano, de toda a boiada. Mas parece que ele já foi aberto, ó. Tá faltando os parafusos aqui. Não tem a tampinha de pilhas. E ele está bem judiadinho. Eu acho que acredito que uma boa limpeza resolva. Que isso aqui acho que é só aquela paradinha do... Dá aquelas colas adesivas. Enfim, vamos pegar aqui a pilha que tá aqui na caixinha de pilha. E vamos testar esse breguete. Colocar aqui a pilha. Aproveitar que essa pilha aqui tá funcionando, tá carregada. E agora em 5, 4, 3, 2... Vocês querem que eu teste agora? Não escutei. Calma, calma. Vou fazer, vou fazer. 5, 4, 3, 2... Foi. E nada. Nada, nada. Se bem que aqui também tá cheio de Zinab, né? Deixa eu dar uma... Vamos ver se assim vai. Deixa eu ver aqui. Opa, ó, 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 galera. Mal contato aqui, ó. Contato do Zinab, ó. Epa, funcionou! Calma aí, calma aí. Ó, funcionando, tá funcionando. Solta o GTA, diretor. Solta o GTA. Poxa, tá maluco. Funcionou, mané. Ó, vou desligar aqui de novo. Vou desligar aqui de novo. Ó. Plim! A latela, a latela só tá com a película polarizada zoada, mano. Enfim. Solta aquele GTA porque nós já se deu bem. Mano, tô feliz demais. Game Boy Color da hora, mano. Da hora demais, mano. Essa cor aqui eu nunca tive. Essa cor aqui é o kiwi, o abacate. Não sei qual é o nome da cor. Aí, ó. Na moral, mano, ele tá com bastante zinabra ali na parte da pilha. Mas eu já tô feliz pra caramba que ele funcionou aí. Tá funcionando ainda, ó. Tá lá naquela parte lá, Game Boy. Que aqui é ferimentos leves apenas. Então nós já se deu bem. Galera, já tô feliz demais. Quem curtiu até aqui, já deixa o like pra mostrar o seu apoio. Deixa um comentário porque isso engaja muito o canal. E faz com que o YouTube entregue pra mais pessoas. E a gente continue crescendo e eu trago mais conteúdo de qualidade pra vocês. Pra galera que quer saber dos bastidores, tudo que rola no canal. Quer comprar alguma coisa comigo, fazer alguma reserva. Me chama lá no direct do Instagram. Aproveita e me segue também, arroba Moambrós. Não pede nada, nenhuma novidade. E como eu sempre digo, aqui e lá estão melhores do que Netflix. Antes que eu me vá, gostaria muito de agradecer a Deus. e todos vocês pela marca que alcançamos de 14 mil inscritos. Nada seria possível se não fossem vocês, ó. Beijo no coração e gratidão. Também quero deixar aqui um beijo pra Maria Laura, filha do rato de fliperama. Beijo, Maria Laura. Tamo junto. Agora eu vou embora. Por favor, não chora, porque em breve nós retorna. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Fui. Valeu e é nóis.